...a aprovada pela unanimidade para a gente. No artigo 9, fica alterado o artigo 13 da Lei nº 3.713-4.012, que passa a ter a seguinte redação, artigo 13, o crédito tributário não paga em seu vencimento, será corretido, ordentariamente, mediante a aplicação que pode ser ciente de atualização dos termos da educação cópia desde os seus vencimentos, até a data de sua efetiva tributação. Para o primeiro ser prejuízo das demais medidas administrativas, judiciais, caminhos, a falta, o abraço, o pagamento, o crédito tributário não publicado. A campanha de 1,5 milhão, 0,3%, ao dia em seu valor, o crédito tributário não publicado, o pagamento, o pagamento, a vitória, atualizado, com a metade de vírus, a batidoria, mediatamente, a senhora aqui, ao de seu vencamento, e se avalou a imposição máxima de 10% para a decisão do artigo. Ajuizado com a dívida, será devido também, o contrato, e a cruzado com a dívida, nos termos de as novas regrupitadoras. Artigo 3, os termos de mandado, escrito e que o contrato da dívida é causado, a grandeza da dívida, e cada um sujeito, e a senhora se regrupou de memória, equivalente à taxa internacional, o sistema de unificação e custódia, ser livre, divulgado pelo próprio central do Brasil, todos que venham a ser constituída, a comunidade inicialmente, o próprio lado, a partir da primeira dívida, o mês, principalmente, da ONU, nesse dia, até o último dia, o mês de décadas, o pagamento. Ele, por exemplo, o mês, o pagamento, o pagamento. Ele é muito pobre, o juros de glória, o depristo, o pagamento desse ativo, poderiam ser que vai depois, a um porcento, a um porcento. Discussão, artigo 1 e seus parágrafos. Em votação, vereadores da Copa, a prescrição do encontro, aprovado por unanimidade presente. Em votação, vereadores da Copa, a prescrição do encontro, aprovado por unanimidade presente. Em votação, vereadores da Copa, a prescrição do encontro, aprovado por unanimidade presente. Em votação, vereadores da Copa, a prescrição do encontro, aprovado por unanimidade presente. Em votação, vereadores da Copa, a prescrição do encontro, aprovado por unanimidade presente. Em votação, vereadores da Copa, o desempenho com dúvida multi-bahnata, a prescrição do encontro, aprovado por unanimidade presente. Comitida ou correta Preciso terceiro Com declaração relativa Decorações, cartão de crédito Com o crédito Com o gênero Prevista nesta lei Não o crédito Pela pessoa de mídia Administratora de cartão de crédito Com o crédito Com o gênero Na conformidade Com a reserva da velatura Volta de 20 mil reais Preciso quarto Com declaração relativa As operações de cartão de crédito Com o gênero Prevista nesta lei Entrega por pessoas jurídicas Administratora de cartão de crédito Com o gênero Incluído Foram dados agressivos De forma reclamadora Com dados financeiros Exatos ou incompletos Mudando de 3 mil reais Incluído Incluído De luta do sete Com declaração relativa Aos terminais Eletrônicos Com as máquinas Das operações Efectivadas Prevista nesta lei Não o crédito Pela pessoa jurídica Administratora de cartão de crédito Com o gênero Com o gênero Conforme nomes E recomendadoras Luta de 20 mil reais E círculo de número 8 Com declaração relativa Com os capitais Eletrônicos Com as máquinas As operações Efectivadas Efectivadas Prevista nesta lei Entrega pela pessoa jurídica Administratora de cartão de crédito Poder Com o gênero Foram do carro Estabelecendo em forma reclamadora Com dados existentes Ou incompletos Vulta de 10 mil reais Preciso de uma forma Com declaração relativa Mas o que é que é que é que é o crédito O crédito Que é o gênero Prevista nesta lei Não o crédito Pela pessoa jurídica Invenciada Tomatona Serviço de administração De cartão de crédito O gênero E com gênero Vulta De mil reais E círculo De número 10 Por declaração relativa As operações De cartão de crédito Poder Com o gênero Entrevista nesta lei Entrega e fora contados Atenecido Em norma reclamadora Profundados E desatos Ou incompletos Pela pessoa natural Ou jurídica Credenciada Tomatona O serviço De administração De cartão de crédito Poder Com o gênero Muta De 500 reais E círculo Désimo primeiro Por falta De cadastramento Ou cadastramento Do devido Com o gênero O mátor Destinado Ao processamento De operações De cartão de crédito Poder Com o gênero Que as pessoas Tribunal Ou jurídica Credenciada Tomatona Serviço de administração De cartão De crédito Poder Com o gênero Muta De mil reais Por terminar Os eleições Estimado Inciso Terceiro Segundo O utilização Do terminário Destinado Ao processamento De operações De cartão De crédito Poder Incluído A vida Para a pessoa Jurídica Com o mesmo Decente De alvo Com o mesmo Doutor Com o mesmo Domiciliar Em todo município R$ 2.000 De reais Com o gênero Eletro Inciso Terceiro A utilização Pelo prestador De serviço Com o gênero Do ato Destinado Ao processamento De operações De cartão De crédito Poder Habilitados Para outra pessoa Natural E jurídica Mesmo de ser Filial Ou do mesmo Grupo Domiciliar De um princípio Muita de mil Reais Com o terminal Eletro Inciso Terceiro Por declaração Relativa As operações De arrecadão E arrendamento Mercantil E demais Serviços Relacionados Ao arrendamento Mercantil Previsto Nesta lei Não entregue Pelo prestador Intermediário Ou tomador Do serviço Custa De R$ 5.000 De reais Inciso Décimo Por declaração Relativa As operações De arrendamento Mercantil E demais Serviços Relacionados Ao arrendamento Mercantil Previsto Nesta lei Entregue Fora do prazo Contados E desatos Põe Completos Pelo prestador Intermediário O tomador Do serviço Muita De R$ 2.500 De reais Em discussão Artigo Décimo E seus Parágrafos Seus parágrafos Sucessivos Em votação B2 Que a própria Aprovado Por unanimidade Presença Artigo 12 Fica alterado Artigo 305 Da lei De R$ 3.723 Artigo 2014 Que passa Com essa indignação Artigo 305 Viva a Comunatoria Autorizada O que colocou A execução Fiscal Do serviço Público Comunitário De valor De valor De valor De valor De valor De R$ 1.000 De valor De valor Discussão Artigo 12 Emboração Leitores Que a palavra Neste Provenção Aprovada Por unanimidade Presença Artigo 13 Fica Repotado As discussões Em febrada Especialmente Artigo 305 Parágrafo 1 Do inciso 3 Da lei De número 3.723 Artigo Artigo 1 Do inciso 3 Decreto 258 2016 Artigo 13 Em maltação Verena Esquieta Aprovada Com unanimidade Presente